E estamos de volta com tudo de bom, deixa eu ler aqui, né, nossos recadinhos. Gente, você pode nos acompanhar na live pelo Facebook da TV Ponta Verde. Tem muita gente lá mandando aquele beijo, parabenizando a Lilian. Quem parabenizou foi a Jéssica, né, disse parabéns Lilian, parabéns Lilian. Você é uma menina de apenas 11 anos, é um dom de Deus, já é escritora. Manda beijo pra ela de novo. Beijo Jéssica. Beijo Jéssica. Olha aí Jéssica, seu beijo. A Mari Tenori com a gente já, elogiando aqui o Roberto, né, que tem culinária hoje, tem. Na cozinha, agora o papo é com ele hoje, com o Roberto, né, nosso Mister Churrasco e com a Thaís Rosa, que a gente vai conversar hoje na cozinha do Tudo de Bom, pra falar de um projeto muito especial. Bem-vindo, tudo bem, Thaís? Primeiro beijo, né, aqui no Tudo de Bom. Primeiro beijo. O Roberto já é nosso parceiraço, né, Roberto? Isso, estamos aqui sempre. Agora, pra cozinhar, tô na 1? Pra cozinhar, a gente vai falar sobre comidinha, mas antes, pra contar sobre um projeto social que precisa sim ser divulgado, muito, gente, porque é uma causa muito especial, viu? Já é a segunda caminhada que acontece. Como é que esse projeto foi idealizado? Gente, é a segunda caminhada, certo? Olha aqui a blusa, que linda. Pera lá. Olha aqui, conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Como foi que surgiu isso, Thaís? Hoje eu vou começar o papo com ela, viu, Alberto? Tá, deu, eu aguardo. Você tá engajada nesse projeto. Isso, eu sou assistente social do Sopro Bem, mas eu estou à frente desse projeto, assim como o outro que a gente também desenvolve. Então, veja bem, a princípio, nós tivemos na própria instituição uma situação, tá? Que a gente tinha uma filha de uma funcionária que se encontrava com a doença e aí a gente foi ver que lá fora, não aqui em Alagoas, mas lá fora, a gente desenvolveu um trabalho muito bacana e a gente quis trazer pra cá. Então, a primeira caminhada foi o boom pra que a gente divulgasse o projeto. Quando aconteceu? Que a gente começasse a realizar aqui, em agosto do ano passado. Inclusive, agora, exatamente. Inclusive, agora é no dia 11, tá? De agosto que nós realizaríamos a segunda edição da caminhada. Gente, já é agora o dia 11. Exatamente, já é sábado pela manhã. Então, a gente vai estar comemorando na ocasião um ano de projeto. Então, assim, é importante que todos se conscientizem a respeito do tema, a respeito do câncer infanto-juvenil, que é algo que a gente tem que se atentar aos sinais, às nossas crianças, porque o câncer tem cura. Tem que ser falado, tem que ser entendido. E aí, a gente desenvolve esse projeto, né? Esse trabalho muito bonito. Nós somos de uma equipe multidisciplinar, com assistente social, terapeuta ocupacional. Nós temos pedagogo também. E aí, a gente desenvolve tanto as crianças como os pais. Boa! Gente, pra participar, né? Roberto falou, Monique, tem um projeto massa. Eu disse, bora lá, não vamos perder tempo. Vamos divulgar, né, Roberto? O quanto antes, por essa causa, porque essa causa é muito benéfica pra quem tá passando por esse momento difícil. Familiares também. Exatamente. Né? A Roberto fez, Monique, tem oficinas, acontece de tudo. Você vai cozinhar lá ou vai deixar a cozinha de ladinho nesse dia? É, vou deixar a cozinha de lado. E vai caminhar. É, vou caminhar. Depois do evento, sim, temos um evento pra fazer. Como é que as pessoas podem ajudar e participar, Roberto? Divulga aí. Nós estamos com um stand no Marcel Shopping, onde estão sendo vendidas as camisas e também todos os objetos artesanais que foram produzidos pelas mães e pelas crianças. Toda essa verba é revertida para o projeto. Também pode nos ligar no telefone 99444 2032. Esse é o meu número pra conhecer mais o projeto. É um projeto do Só Pro Bem, que está instalado em dois... As imagens estão rolando, viu? É, em dois hospitais aqui da capital, nas duas Santas Casas e no Hospital do Açúcar. Como vocês estão vendo aí essas imagens aí da caminhada do ano passado. Essa foi a primeira, Roberto. Foi a primeira caminhada. Nós tivemos ali cerca de 4 mil pessoas nos acompanhando, né? Boa. Esse ano é a expectativa de mais, né? Demais. Demais pessoas. Nós vamos sair ali da Praça Multievento, né? Está nos concentrando às 7 horas da manhã em direção à Praça Alagoinha, ali do antigo Alagoinha, que tem o Govó da Ema. Nós vamos estar lá com um palco montado também, com bandas, louvores. Também vamos estar orando pelo nosso país, já que estamos num ano político. E também vamos estar ali com um bolo grande, né? Comemorando um ano. E falando, né, desse tema tão importante. E falando, é, desse tema tão importante, como você vem ressaltando, sobre a conscientização do câncer infantil juvenil. A camisa é essa? Isso. Quem quer adquirir, como é que faz? Vai no Marcel Shopping, está lá, nós aceitamos o cartão, a vista, liga também que nós vamos lá, está por apenas 30 reais. É por uma causa. Gente, é uma causa nobre. Uma causa, uma causa nobre. Então vale muito a pena. Então, Marcel Shopping ou liga para o Roberto. Para mim, liga para o meu número mesmo. Entra no Instagram dele. Entra no meu Instagram, fala comigo. Fala com a gente também aqui na TV Ponta Verde. Isso. O que vale é participar dessa caminhada, eu sei que vai dar super certo, viu? É o Michel Churrasco fazendo também o social. Fazendo o social. E vamos falar de comida também, né? Porque, gente, a gente trouxe uma delícia. Porque a gente vai conversando sobre esse tema tão importante. Mas você trouxe uma receitinha para a gente, que ele é desse. Ele não é só conversar, ele tem que vir, né, trazer algo especial para a gente fazer. Isso. Você trouxe hoje. Olha, Monique, também em nossos eventos, já que trabalhamos com churrasco, tem muito pão de alho. E nós sempre estamos aí reinventando, inventando e reinventando. Então, nós estamos com um pão que eu denominei como pão paulista. Hum, que delícia, hein, Thaís? Esse pão, ele leva uma pasta de alho, né? Tanto o pão abagate francesa como o pão tortilha, que é um pão também. E ele vai ser recheado com coração, com calabresa, com linguiça calabresa ou carne. De acordo com o que a pessoa gosta, nós fazemos. Você me pediu para fazer no pão tortilha francesa. Então, nós vamos dar uma... Ingredientes, gente. Uma pequena afambrada nele, né? Essa tortilha é fácil de encontrar? É sim, em qualquer supermercado você encontra. Só não vou dizer a marca, né, porque eu não posso fazer a merchandising dele. É menos calórica essa tortilha? Muito, muito menos calórica. Então, ela vai levar um pouco de pasta. Aquela pasta famosa, gente. Aquela pasta famosa. Que tem o que aí, Roberto? Nós temos aqui creme tiz, requeijão, nós temos alho. Coentro. Coentro. Requeijão. Para ela ficar bem... Vamos passar bem, Emília. O seu, você quer juca de carne, né? E olha como isso aqui... E todo esse preparo está feito de manteiga de garrafa de búfala. Não é de búfalo, é de búfala. É do queijo. Do queijo. Então, é manteiga de garrafa, novidade aí no mercado, ó. Ah, meu Deus do céu. Encontra fácilzinho. Já vi que eu vou ter que correr o dobrão. Olha, então vamos colocar aqui, ó, coração, já que você me pediu. Vou deixar a dica aqui, ó, a sugestão. Na próxima caminhada, ele vai ter que entrar com o mister, né? Churrasco, né? Fazer alguma coisa. Isso, é. Tem que estar bem. Nós temos que fazer, né? Já fica, já fica, né? Então, como eu sempre digo, cozinhar usando as mãos, que é a melhor coisa, então vamos fechar ela aqui, ó. Tá? Vou pegar um guardanapo pra você. Já vou passar bem agora, é? Já vai passar bem agora, vai pra aquele um. Já vou chamando logo, sabe o quê? É. O intervalo, né? Porque a gente já se delicia. É, e você fica... Gente, olha que lindo. Porque fica muito bonito. Dá pra servir no churrasco. Isso. Sempre chega... Ou receber amigos em casa, dá pra cuir também. Isso, sempre chega aquelas pessoas no churrasco, mesmo tendo todos os acompanhamentos, dizem, tô com fome, tô com fome, tô com fome, eu vou lá e... Cívio, essa delícia. Eu amo o coração. Intervalo, é o jeito, mas intervalo nem queria. Diretor, intervalo rapidinho. Na volta vamos falar sobre previdência, né? Qual a melhor pra você, pública ou privada, hein? Já, já, tudo de bom. Deixa eu passar bem aqui, tá? Já volto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí